Olá, tudo bem? Amados alunos do Atuan, estamos aqui prontos para mais uma videoaula, nossa videoaula de história. Vamos falar hoje de cultura indígena. Vamos falar como esses vídeos contribuíram para a formação do povo brasileiro. Nós temos aí as palavras do nosso vocabulário, temos a culinária, temos os costumes. Então, são uma diversas contribuição que o mundo fez, deixou aí para a nossa formação. Então, vamos falar também como é que eles viviam nas aldeias, quem era o chefe. Então, vamos falar da vida indígena, certo? Vamos ver como era que eles viviam nas aldeias. Então, os indígenas viviam em tribos. Como eram essas tribos? As tribos, elas eram divididas em aldeias ou tabas. Existiam dois líderes. Então, o líder era aquela pessoa que era à frente, que fazia, né? Ficava, era muito importante. Ficava à frente da aldeia, tomava as atitudes, né? Alguma coisa assim ligada à própria aldeia. Então, ele era um líder, então ele era a pessoa importante. Então, a gente tinha um respeito para com esse líder. Então, chefe da aldeia, como é que ele se chamava? Cacique ou Morubixaba. Então, nós tínhamos também o pajé. O pajé é o xamã, uma figura de extrema importância dentro das tribos indígenas do Brasil. Indígena mais experiente. Quem escolhia a própria comunidade para a função sacerdotal? Então, ele tinha o quê? Era o líder espiritual, que era o pajé. O pajé, ele tinha todo, é uma experiência para liderar a aldeia. Função, o pajé, ele tinha o quê? Função de curandeiro. Conhece diversos rituais, assim como o poder da cura de ervas e plantas. E algumas tribos indígenas acreditavam que o pajé tinha o poder de fazer chover. E melhorar a capacidade da caça e pesca. Todas as tribos acreditavam na força da natureza e nos espíritos antepassados. A religião deles era politeirista. O que é religião politeirista? Porque eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham o sol, certo? Eles tinham as deuses da natureza. Então, isso fazia com que eles acreditassem. Então, observe, os deuses deles eram basicamente todos ligados à natureza. Muito comum nas tribos brasileiras, os indígenas acreditarem na natureza. É algo vivo, pois tem o espírito, um sopro vital, um poder de crescimento incomparável. Eles queriam dizer que se cortassem as árvores, claro, aí o prejudicado, porque eles necessitavam da natureza. E deixando as árvores, a floresta, elas duravam muitos anos a mais até do que os próprios indígenas. A religiosidade está ligada à musicalidade, está presente em todas as ações. Então, eles utilizavam a música, os instrumentos musicals em tudo. Sejam cultos, ritos, magia, festa, os casamentos, certo? Então, os lutos, tudo eles faziam com a musicalidade. Só que assim também, tinha instrumentos específicos para cada tipo de música. E outro detalhe, todos participavam, desde criança até o adulto. Então, cada um tinha uma função na música. Todas as pessoas da tribo são responsáveis por algo da música. Todos participavam. A música e a dança são utilizadas tanto em cerimônias religiosas, quanto para o lazer. Então, as festas tinham dança e instrumentos particulares. Ou seja, cada música tinha seu instrumento. O cantar e o dançar, em vários momentos, são além de um caminho para a sobrevivência. que eles necessitam de estar sempre com a musicalidade. Por quê? Porque tudo o que eles fazem tem que ter uma música. Como também o reencontro com os pais ancestrais. Nos rituais, para eles, eles dançavam, cantavam. Eles tinham um encontro com a pessoa que se foi. Um ancestral que já morreu. Então, eles tinham um encontro ali nos rituais de dança e música. Os instrumentos mais comuns eram o que? O maracá e o xopá. Então, esses instrumentos aqui, eles estavam presentes em quase toda a música. Os indígenas viviam luz. Ou sem luz. Eles não tinham necessidade de se vestir, não, como os europeus. Por isso, é que, quando eles viram os europeus vestidos, eles interpretaram, acharam, ficaram curiosos. Por quê? Porque, para eles, andar nu era natural. Não tinha necessidade de se vestir, não. Agora, tinha a pintura corporal funcionava como um código social. Ou seja, eles se pintavam, não era aleatoriamente, não. Então, observe que os indígenas, eles têm pinturas. Claro que cada aldeia tinha seus desenhos de pintura diferentes. Por que a pintura era o código? Então, a pessoa, principalmente, tribo para tribo, que não falava a mesma língua, mas eles conheciam que tribo era através da pintura. Porque aquela pintura, aquele código, passava a mensagem para os outros indígenas. E, outro detalhe, eles faziam pintura de acordo com o acontecimento, seja o nascimento de um filho, seja a morte de alguém, seja um acontecimento importante que aconteceu na vida. Então, sempre eles se pintavam assim, não de qualquer jeito, que não tivesse sentido, não. Então, cada pintura dele tinha passado uma mensagem. Além disso, também facilitava a comunicação entre tribo, os que não falavam a mesma língua. Porque, no momento que eles viam a pintura, já eles sabiam o que tribo era. Os indígenas não se pintavam aleatoriamente, não. Padrões representativos. Quais eram os padrões? Pinho de peixe, o castro do jabuti, os rastros da cobra, o veado e da moça. Eram comuns e muitas tribo. Tem essas pinturas relacionadas a isso daí, os padrões. Contribuição na nossa formação. Vamos falar agora, como foi que esses vídeos contribuem para a nossa formação. O que eles nos deixaram, nos deixam até hoje, certo? Palavras do nosso vocabulário. Então, tem várias palavras que são de origem indígena. Ipiranga, arara, tucano, peteca, ibirapuera. Então, essas palavras aqui são de origem indígena. Mas, até hoje, nós falamos também essas palavras. A alimentação é a farinha de um antioca, o angu, a palmônia, também os luz deixaram. Costume, dor e reje. Superdições. Acreditava em Sarsipelerei, Iara, Caipó. Então, aqui são superdições. Coisa que é imaginável, né? Então, isso daqui, esses itens aqui, era a contribuição que os indígenas nos deixaram. Então, nós podemos observar aqui que a cultura indígena, ela é de grande valia para a nossa formação. Então, cada setor, seja na culinária, seja nos botecílios, seja no vocabulário, sempre tem um pouquinho de cada dos indígenas aí. Então, vamos ficando por aqui e até a próxima videoaula. Obrigada.